Papai, papai, já tá na hora da gente ir. Papai, que hora a gente vai ir? Papai, já tá na hora da gente ir. Papai, já tá na hora da gente ir? Não, filho, a gente vai às 18h15. Tem muito tempo ainda. Já é 18h, que hora nós vamos, papai? Fala, galera, beleza? Hoje a gente vai numa apresentação, uma apresentação de cantar de Natal e na verdade também é uma formatura. O Pietro vai se formar lá do prézinho pro primeiro aninho. Ele vai passar do prézinho pro primeiro aninho e a escola vai fazer uma formaturinha pra eles lá e uma cantada de Natal vai ficar bem top. E nós vamos filmar tudo lá pra vocês. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa aí o like, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal aí e assista o vídeo até o final aí, galera. Vai ficar top! E aí, pessoal, a gente tá aqui já dentro do auditório aqui, né? Tudo com maior segurança, tudo um longe do outro, as cadeiras bem longe do outro. Olha, tá aí, olha aqui. O Pietro já tá lá dentro, lá. Já foi lá recolhido lá pra fazer a apresentação. Todo mundo de máscara tem que estar com máscara. Pode ver que meus óculos estão embaçados por causa da máscara. Daqui a pouco vai começar a apresentação aí. E atenção, senhores passageiros, vamos receber com alegria os tripulantes desta fantástica viagem. Os viajantes do saber. Nossos alunos da Educação Infantil 2020 do Colégio Adventista São José dos Pinhais. Eles nos levarão para lugares encantadores. Que entrem nos tripulantes. Que entrem nos tripulantes. E aí, pessoal, a gente vai falar. Prometo ao sair da educação infantil Que continuarei a ser Um bom estudante Farei sempre as minhas lições Sempre a mamãe e o papai Precisem mandar Prometo ao sair da educação Sempre a mamãe e o papai Respeito ao sair da educação Com todo o mundo Respeito ao sair da educação Respeito ao sair da educação Com todo o mundo Todas as casas e tribos Faltam os limpas vão dizer Aleluia, o rei que vem, o Jesus Com todo o mundo 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 Respeito ao sair da educação Com todo o mundo Com todo o mundo Com todo o mundo Todas as casas e tribos Faltam os limpas vão dizer Aleluia, o rei que vem, o Jesus Oh, oh, oh Todas as casas e tribos Faltam os limpas vão dizer Aleluia, o rei que vem, o Jesus Amiguinhos, lembra daquela vez que fizemos uma receita deliciosa de pão em um país bem distante? Na cidade de Belém nasceu o nosso Salvador Tão pequenino, mas tão cheio de responsabilidade A história de Jesus é tão linda Que é o Natal que vem, o Senhor E a Núria, a Núria, a Núria E a Núria, a Núria Oi Parabéns, lindo Parabéns, olha Olha aí, meu filho Olha aí o certificado do Pietro Ó Isso aí, pessoal Acabamos de chegar do Da apresentação do Pietro Foi legal, né Pietro? Foi É, foi legal Quero agradecer aí o Colégio Adventista, onde o Pietro estuda, né Por esse ano, foi difícil A gente estudou online, depois de março O tempo todo a gente tinha que chegar em casa do trabalho e dar aula pra ele Foi complicado, mas a gente venceu E agora ele vai pra um novo ano, né Primeiro ano Vai estudar o primeiro aninho agora Agora sim vai aprender a estudar de verdade, hein Até agora só foi brincadeira, Pietro Agora a professora vai passar continha É É isso aí, ele é bom em matemática É isso aí, pessoal, olha Foi legal Foi a apresentação, foi top E A gente mostrou tudo pra vocês aí Eu tenho certeza que vocês gostaram Se vocês gostaram, deixa aquele Aquele like lá E olha o que eu ganhei E o Pietro ganhou um star like Ele acha que isso aí é a coisa maior do mundo, né Pietro? Brilha no escuro, não é? É brilha no escuro É isso aí E é verde E é verde Tchau, pessoal Tchau Até o próximo vídeo Isso aí Transcrição e Legendas por Quintal